Oi pessoal, meu nome é Glaucio Grangeiro e eu sou do canal Nem Te Conto. E nem te conto que hoje eu vim mostrar pra vocês os primeiros personalizados prontos da festinha no tema cinema, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês vídeos de 5 e 5, pra que não fiquem vídeos tão grandes. E aí eu vou mostrar detalhado cada item. Eu sei que alguns de vocês já viram alguns desses itens, porque eu já mostrei passo a passo de alguns deles aqui no canal. Mas tem muitos outros que eu não fiz passo a passo e que vocês vão ver com exclusividade. Então vamos lá, eu vou mostrar um por um pra vocês. O primeiro item que eu quero mostrar pra vocês são esses prendedores aqui. Na verdade eles estão semi prontos, porque só tá faltando ainda colar o imã na parte de trás dos prendedores. Eu não quis usar os prendedores comuns, aqueles pequenos, desse estilo aqui, como eu usei na festa do ano passado. Porque eu tenho outra finalidade pra eles. Eu não quero que eles sejam apenas prendedores dos saquinhos de papel, tá? Porque se não depois eles não vão ter finalidade nenhuma. Eu optei por estar usando este prendedor aqui. Ele é um prendedor de bambu e ele não é aquele prendedor de roupa o maior, aquele que é mais comum de a gente usar na casa. Ele é um prendedor de roupa menorzinho, tá? Ele é mais largo e menorzinho. Então eu optei por estar usando este. E aí o que eu fiz? Eu colei strass na cor vermelha e este aplica em resina de pipoca. Então eles farão parte dos saquinhos de chevron. Ó, aqui eu já fiz um pra vocês. Eu não coloquei mais, porque pra não tá amassando os saquinhos. Só pra que vocês possam ver como que vai ficar. Então eu vou estar usando o saquinho com este papel rendado e o prendedor. Então esse prendedor ele virá com o imã. E depois que a pessoa utilizar, né, comer o que tiver dentro do saquinho, você vai pegar e você pode colocar na sua geladeira, armário, né, qualquer coisa de metal. E aí ele vai virar um porta-recados, tá? Então você vai colocar aqui algum bilhetinho, alguma coisa. Então essa é a minha ideia pra que os prendedores possam ter uma finalidade útil, tá? São seis sacos chevron que eu vou estar utilizando. Então eu fiz seis prendedores, tá? Próximo item é essa estrela aqui. Eu comprei um pacote com dez estrelas. E eu vou estar utilizando nove. E aí nove por quê? Porque uma eu fiz um teste com biscuit, mas aí eu não gostei. E não dá pra descolar, não dá pra tirar o biscuit. Porque eu tinha forrado o biscuit todo aqui na frente da estrela. Então não ia dar certo tirar. Então cinco eu tô usando em outro personalizado, que vocês verão em outro vídeo. E quatro eu fiz dessa maneira. Aqui só tem três, mas são quatro, tá? Então eu colei esta rosa, que é aquela rosa adesiva. Colei em volta cinco estrelinhas dessas e passei esses trás vermelho. Então eu acho que ficou bonitinha. Então eu tenho quatro desses. O próximo personalizado que eu vou mostrar pra vocês, Vocês já viram, porque eu postei vídeo de passo a passo aqui no canal, no nosso Vedas de Agosto. Se você não viu, procura lá na playlist Festa Cinema, que com certeza você vai encontrar lá, tá? Esse daqui eu usei uma caixinha acrílica redonda. Passei essa pérola, passei essa fita que é autocolante, né? Que é a wash tape, que eu comprei de rolinhos de cinema. Coloquei este biquinho aqui e coloquei o mini Candy Machine em cima. Essa caixa daqui é um dos meus primeiros showdóis, tá? Eu tenho vários, mas tem... Claro que tem as caixinhas que a gente gosta mais do que as outras. Então essa é uma delas e eu diria que é o primeiro. Vocês vão ver nos próximos vídeos os meus outros showdóis, tá? Então dessa daqui eu tenho seis caixinhas redondas. O próximo item que eu vou mostrar pra vocês são os potes de papinha. Eu adorei também o resultado. Eu mostrei nos vídeos de comprinhas que eu havia comprado seis potinhos desses de papinha. E eu colei uma aplique de biscuit, essa claquete. E eu fiz essa claquete numa forminha daquelas de acetato, aquelas forminhas que a gente faz bombom. Então eu fiz a claquete nela e recortei aqui com o estilete. Eu cortei e fiz a abertura da claquete, tá? E aqui eu pintei com esmalte branco pra dar o detalhe da claquete. Então eu tenho seis desses aqui e eu achei super bonitinho. Eles são bastante grandes. Gente, eu tinha pensado em colocar algum tipo de doce, tipo um brigadeiro mole, um doce de leite. E aí depois eu tinha desistido. Porque como ele é muito grande, você vai muito brigadeiro aqui, muito doce de leite. E aí eu tinha resolvido que ia colocar algum tipo de bala. Alguma bala de goma, mini marshmallow, alguma coisa assim. Só que depois que eu fiz as colheres, eu fiquei apaixonada nelas. E aí eu decidi que eu vou continuar, vou manter e vou fazer o pote de doce mesmo. E agora eu vou mostrar as colheres que complementam este personalizado, né? E aqui estão elas. Eu comprei um pacote com dez colheres dessas. Mas eu só vou usar seis, tá? Eu bordei elas, ó. E aí eu utilizei pra bordar pedras que eu já tinha em casa mesmo. Essa aqui é tipo um ouro velho, essa aqui é uma pérola e essa aqui é um dourado. Aí no meio, ó, deixa eu ver se foca. Ó, ela tem essa pedrinha que parece um diamante, muito linda, tá? Aí em cima eu coloquei espigente e arrematei com uma estrela. Então são seis colheres dessas que vão junto com os seis potes de papinha. Então, pessoal, essa foi a primeira parte dos personalizados, tá? Então eu vou tá gravando sempre que eu terminar cinco personalizados. Eu vou gravar pra vocês pra não fazer vídeos compridos demais. E aí nos vídeos eu vou explicando pra vocês o que der, como foi que eu fiz, o que eu coloquei. Porque às vezes a pessoa não tem alguma ideia e vai e se inspira em alguma ideia que você teve, tá? E eu acho isso muito bom. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri